podcast do Jorge, feliz aqui por receber mais um representante Ponte Pretano, quem me acompanha há muito tempo escreveu lá minhas PNFC sobre Ponte Preta, já me viram muito no Moisés do Carelli, muito lugar, embora não seja um podcast exclusivamente de macaca, não nego que eu fico muito feliz de receber alguém no meu time e muito tempo no time, né Diego, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado aí pela oportunidade, é muito tempo, são mais de 10 anos aí, desde Escolinha da Ponte até a base ali no Sub-11, já estou há bastante tempo já. Como é que está esse momento para ti agora? Porque até te falava um pouco antes, a macaca não tem um histórico grande de venda de jogador, mas curiosamente nessa temporada vendeu três e mais ou menos na tua posição, né? Como é que está a tua expectativa agora? Porque justamente um ano que você tem Copinha, está indo bem no Paulista Sub-20, como é que você está vendo esse momento depois de tanto tempo crescendo, vivendo uma história de clube praticamente metade da tua vida, né Diego? É, então, esses jogadores aí que venderam, Amaral, Leonardo, Felipinho, até joguei com eles, joguei com o Amaral bastante tempo, foi o que eu mais joguei, que é o 2003, né, eu sou 2004, Felipinho eu também joguei, Leonardo um pouquinho menos, mas eu joguei um pouquinho também. E eles subiram aí nos anos anteriores, se destacaram, foram vendidos aí, estão seguindo suas carreiras em grandes clubes. E a expectativa seria a mesma, né? Subir aí, fazer uma boa trajetória no profissional da ponte e ver o que acontece. É que futebol é um negócio complicado, né? Já falei com tanta gente, não nesse canal tanto, mas num outro que eu tenho, que é outra liga, que fala que é muito de momento, muito de gestão, de treinador, até da condição física do atleta mesmo, porque é tão raro um clube conseguir gerar três caras muito bons numa maior posição e os três jogarem até, o que acabou ficando que você que era o quarto aí, até de idade, não ter tido tanto espaço, né? É, então, foi o que você falou, cara, os três são de extrema qualidade, Amaral já foi pra seleção, subi 20 e tudo, se destacou o Felipinho no ano passado lá, foi o jogador que mais roubou bola na Série B, o Leonardo também. E é, acabou, como eu sou mais novo, sou de 2004, tenho mais um ano de 20, tenho mais uma copinha, acabei perdendo um pouco espaço, mas isso nada que não seja, seja normal. O Guil, aí, vou falar como torcedor, quando teve essa mudança toda ao longo do Paulistão aí que teve esse ano, pra mim tá muito claro que tá faltando essas peças de, não uma, até duas, assim, com essa identificação, com essa entrega de Ponte Preta, pra repor até a saída de tanta gente, né? E você tá fazendo isso no sub-20, né? Como é que você vive essa realidade agora de um segundo semestre? Por mais que você não esteja no time principal, tá com bons números, continua jogando, tá fazendo até gol, coisa que até curiosamente também, os três que saíram até sabiam fazer gol também. O que você tá olhando ainda pra 2024, Diego? Ah, então, eu tô olhando, ele vai continuar destacando no sub-20 aí, se Deus quiser a gente vai classificar aí na primeira fase, vamos ter a segunda fase, que por enquanto estamos pegando até o Palmeiras na segunda fase, um jogo de bastante dificuldade, mas é continuar me destacando e ver se pinto uma oportunidade ali no profissional, eu vou, tenho total condição de agarrar e aproveitar, né? Então, acho que é isso, a gente tá fazendo vários, alguns amistosos contra a equipe profissional a cada 15 dias, então a gente tá tendo esse contato lá com eles, e é me destacar e esperar o professor Brigatti aí, me deu essa oportunidade. Brigatti que tem história no clube, você que tem identificação, por que não? E eu não sabia, você me falando fora do ar, na verdade, tua identificação vai muito além desses 10 anos de clube, né, cara? Vai, vai muito além, o meu avô, já falecido, Roberto Lazaretti, chegou a jogar na ponte, por pouco tempo, mas jogou, mas treinou bastante, principalmente a ponte preta, chegou a treinar a equipe do Palmeiras também, a equipe sub-20, mas chegou a treinar, descobriu alguns craques aí, e eu tenho essa identificação também, meu pai é ponte pretano, meu outro avô ponte pretano também. Como é que fica pra ti? Porque é tão difícil crescer numa base, viver o tempo todo numa base, é muito difícil chegar numa base, chegar num estágio que você chegou, né, pouca gente acaba completando, é muito mais raro ainda no mesmo clube, e você com esse histórico familiar todo, como é que essa pressão, como é que foi a tua cabeça se moldando ao longo do tempo? Porque, com certeza, já te falaram muita coisa que, talvez as pessoas ouçam mais quando já estão mais velhas, mas você tem essa bagagem toda, familiar, né? Tenho, tenho, eu sou ponte pretano também, na sua americana lá, eu tava lá na Argentina torcendo. Eu também tava lá, então se bobear algumas fotos a gente se vê lá, eu saí no Correio Popular, assim. Então, já, final do Paulista lá contra o Corinthians e o Otávio também, eu sou ponte pretano, mas a família inteira é, praticamente inteira, sempre torci pela ponte e vou torcer, então tem uma identificação muito forte com a ponte preta. Já tô lá há 10 anos, né, então conheço bem também a ponte. E viu muita coisa acontecer, né, cara? Tipo, mudou muito, né? Mudou, mudou muito, é, desses 10 anos que eu tô lá, mudou muita coisa, muita coisa, é, tempo atrás lá, nos anos anteriores, eu peguei pontinho em C&A, agora tá na Série B, eu vi várias mudanças de diretoria também, treinadores ali na base, é, e assim, integração com o profissional, já treinei várias vezes lá no profissional, várias vezes, vários avistosos, a gente fez. Agora, qual que é a realidade especificamente desse Paulista? Porque esse primeiro grupo, eu acho que ele vai ter uma disparidade de alguns times, mas a pressão acaba, eu acho, imagino que é logo depois dessa fase, né? É, então, esse primeiro grupo, a gente tá bem nessa primeira fase, né, foram seis jogos, jogando cinco vitórias, é, e a gente tá, tá líder ali do nosso grupo, cinco pontos de vantagem, a gente tem que manter essa gordurinha aí que a gente conseguiu pra se manter em primeiro. Aí a segunda fase que começa a ficar mais, mais complicado, né, porque o Campeonato Paulista é muito, muito difícil, são vários, vários times muito bons, assim mesmo, jogos difíceis, e a segunda fase vai começar a ficar mais complicado, como eu falei, a gente tá pegando o Palmeiras por enquanto, e acho que se a gente se mantém primeiro, o Palmeiras tá bem, a gente vai enfrentar eles na segunda fase, talvez seja um jogo mais complicado, mas é um jogo gostoso de jogar, né, contra uma boa equipe aí, se não a melhor do Brasil, a melhor base do Brasil, e jogo bom de se jogar, com bastante visibilidade, e a gente lá inteiramente, tá muito focado pra continuar em primeiro, e quem vier, a gente, se Deus quiser fazer, se a gente joga, sem classificar, a gente quer chegar, chegar longe nesse Paulista, principalmente o meu também, que é o último, né, o último Paulista sub-20, então quero chegar o mais longe possível. E aí, tantos anos de pontes, você ainda viu um raro ano de um time não Palmeiras ganhar no Palmeiras na base, que foi o 17, eu tava um bom tempinho já até, falei até com o jogador dessa época, a semana passada lá no meu canal, e por que não, né, todo mundo quer pegar os grandes jogos, mas que a chance de repente no profissional poderia surgir, até porque tanto o Abobrão quanto o técnico atual do principal, acho que fazem um estilo de jogo que se o meio souber preencher bem, o time consegue avançar melhor, né, não sei se você concorda comigo. É, concordo, o Brigade, ele usa, assim, bastante os volantes deles, né, ele mexe, ele joga com três volantes, às vezes com dois ali, então ele usa bastante, o Edson lá, o Abobrão também, ele usa bastante, assim, o volante, gosta de preencher bastante meio os dois, tem, são jeitos parecidos até. Sim, e eu vejo hoje, principalmente com o time principal aí, com o Elvis, faltando às vezes alguém pra dar um suporte maior pro jogo rolar, eu lembro o quanto de um ano atrás, até um pouco meio ano atrás, que não fez diferença ter esses volantes mais próximos, né. É, então, o Elvis é um craque, já treinei várias vezes com ele, é um craque, com a bola no pé, não tem discussão, é, óbvio ali que mais velho, tudo, ele não marca tanto, assim, mas com a bola no pé, não tem dúvida, então, às vezes, o volante aí do Brigade, dos treinadores, é muito importante, né, pra ter, assim, intensidade, pra descansar mesmo, o Elvis, pra quando ele pegar a bola, ele conseguir fazer o que ele faz, sei lá, das assistências, das lançamentos. É, acho que até, né, mas o fato de tá mais próximo, além de puxar a marcação, ajuda nessa tabelinha, né, sem dúvida nenhuma. Ele puxa, às vezes, sem tocar na bola, ele vai puxar a marcação do adversário automaticamente, como com a bola no pé, ele é muito bom, ele vai puxar a marcação, aí ele dá pra fazer uma tabela, receber um passe dele, que ele não é a passe, dá vários passes bons. É, estamos falando agora exatamente no momento que tá tendo o jogo aqui, né, então, tá tendo até ele dando os passes dele agora. Assistindo. Também, também, depois eu volto a ver aqui, deu uma belíssima assistência, por sinal, que não é novidade pra ninguém, imagino que não deva ter sido novidade pra ninguém que você, acho que imaginaria chegar até onde chegou até agora, né, mas teve algum momento que você pensou que, você chegou a imaginar a tua vida não sendo jogador de futebol, porque com essa bagagem toda, com tantos anos de base, chegou a passar algo na tua cabeça? Cara, sinceramente, não. Tipo, sempre quis ser jogador, desde pequenininho, desde quando... Mano, desde pequenininho, pra você ter noção, o primeiro lugar que eu fui quando eu nasci foi no Campo da Ponte. Meu pai me levou lá, primeira coisa, eu não vim pra casa. Saí da maternidade, fui direto pro Campo da Ponte, então sempre pensei. Só tive, há um tempo atrás, quando eu tava no sub-17, eu tive um problema no coração, eu tive arritmia. Então, eu tive que fazer cirurgia no coração, fiquei uns 4, 5 meses parado, antes da pandemia. A pandemia até me ajudou nisso, né, porque quando eu voltei, veio a pandemia, aí tudo parou, né. Então, eu pude recuperar fisicamente. Ali, quando eu fui fazer a cirurgia tudo, eu falei, pô, será que eu vou conseguir voltar a jogar, vou manter o desempenho, tudo. E graças a Deus, eu consegui, tudo certo, faço a cada 6 meses, exame do coração e tá, tudo certo. É, tanto que acho que ninguém nem questiona, nem comenta, porque não aparenta absolutamente nada, né. Mas, bom, feliz de falar contigo, Diego, porque, realmente, eu sinto que faz falta, claro, que o time contratou mais gente, até um elenco mais, de idade mais avançada pra essa Série B atual, contratou gente mais pra posição, mas, até pra torcida, eu não tenho a menor dúvida que seria legal ver com alguém com uma identificação, com uma história que nem a tua, jogando no majestoso, né. É, então, eu fui, no Paulista, eu fui pra dois jogos, né. Eu fui contra o Bragantino, lá em Bragança, se constituando no Moisés, foi um sonho realizado ali, entrar no Moisés, ver a torcida, ali, tava tudo meus amigos, minha família inteira, e você vê o torcedor ali perto, nossa, é muito, muito legal, assim, muito gratificante, que você ficou sonhando a vida inteira, se tornando uma realidade. infelizmente, ali, pelo jogo, eu não estreiei em nada, mas só de estar ali, foi muito feliz, principalmente no Moisés, né, que é, você fica ali com o torcedor, vê todo mundo, sente a energia do torcedor pontipretano. É, e foi uma campanha, a torcida voltou, né, acho que depois de ter sobrevivido do ano passado, ter tido um acesso, acho que a questão agora é não perder esse embalo da torcida, que pode ser um ano promissor ainda. Ah, pode, com certeza, é um dos meus últimos treinos antes de descer pro Sub-20 de novo, né, o Brigatti já uniu lá os jogadores e a gente, falou, a gente vai fazer história esse ano, vai subir, e vamos ver, né, se Deus quiser, vai dar tudo certo, o Apote fez excelente campanha no Paulista, contratou jogadores bons, jogadores experientes, e agora vamos ver, torcer aí, né, pra subir, e vamos ver o que vai dar. Que você possa aí ter a chance de fato de fazer essa estreia no gramado, no nosso querido Moisés Lucarelli, onde você tem história, tua família tem história toda, mas por enquanto com esse Sub-20 aí consiga manter esse ritmo, que é importante que vai, que surge a oportunidade, tem que estar pronto. É, tem que estar pronto, foi o, pô, a gente tá jogando ali toda semana, é bom ter esse ritmo de jogo, né, apesar de ficar só treinando ali, é muito ruim, né, então. Ah, de dinâmica é outra, né. A gente tá jogando ali toda semana, como eu falei, a gente tá fazendo alguns amistosos ali com o profissional, então a gente tá tendo esse contato com eles também, de poder treinar com eles, medir força, o time Sub-20 com o profissional, sabe, tá ali envolvido, agora é continuar nessa pegada aí, se quiser fazer mais gols, dar assistências e continuar vencendo jogos e esperar a oportunidade que pintar e agarrar. fazer gol é um objetivo teu, no fim das contas, porque o Leonardo, por exemplo, foi melhorando, foi especializando, melhorando, batendo com os dois pés até, o Matheus Jesus também teve um ano fantástico no passado, mostrando essa capacidade de fazer gol, de chutar, é uma característica sua? Então, é, quando eu era mais novo, ali no Sub-15, Sub-13, eu fazia muito, muito gol, mas muito gol de cabeça, que eu era mais alto, assim, mais forte, os adversários faziam muito gol de cabeça. Tipo, teve até um Paulista Sub-15 aí, que eu fiz, acho que nove gols, então eu fazia muito, muito gol de cabeça. Aí, eu sempre faço gol, né, minha finalização é boa, assim, então eu sempre, sempre chuto no gol, assim, tento chegar na área pra finalizar ali como um elemento surpresa ali, porque muitas vezes os adversários, quando você chega no elemento surpresa, ninguém tá te marcando ali, então é bom, é muito bom, então eu sempre tento finalizar e eu sempre tento fazer o máximo de gols possíveis pra ajudar o Sub-20, tudo a ponte. E é disso. Eu continuo fazendo bastante, vou estar acompanhando, feliz de fazer esse papo justamente depois de um gol, gol de vitória, depois de um jogo que eu achava que o time não ia ganhar, sendo bem honesto, porque com a menos, inclusive, então, com um adversário que tem um projeto bom há muito tempo, certo? Então, não é... O jogo foi muito difícil, porque a gente perdeu um jogador ali no primeiro tempo com 10, 15 minutos, aí logo em seguida tomamos um gol de falta, mas a gente tava muito focado, todo mundo correndo, todo mundo dando a garra, como é o DNA pro multifretano, né? E a gente tava bem no jogo até assim com a menos, tivemos chance, empatamos, aí segundo tempo teve o pênalti, eu fiz o gol de pênalti, tivemos mais chances pra ampliar, fazer 3x1, então, e o elenco time tá muito empenhado aí, e a gente conseguiu uma bela vitória, porque soamos, viu? Foi difícil. É, mas dá aquela moral daquele elenco pro elenco como todo, esse é o tipo de vitória que energiza que você esteja aí com energias muito boas, seja pra esse torneio, algum outro, não sei o que surge, mas se tiver chance do profissional, vou te chamar de novo, hein? Ah, posso chamar, posso chamar, que eu venho tranquilamente. Maravilha, Diego, eu não vou te segurar, é que você tem outros compromissos hoje, vamos terminar de ver o jogo da Macaco, espero que a coisa esteja bem, e pô, até a próxima, então, hein? Fechou, fechou, obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.